Você nunca deu uma freada no leg press? Nunca. Ah, mentira. Não, sabe por quê? É, é a Sandy. Você é a Sandy, caralho. Não é possível, mano. Não tem como, cara. Não tem como. Qualquer bodybuilder que se preza, já deu uma freada. Não, sabe por quê? Já deu uma freada na cueca no leg press. Pesado.